A Chevrolet prepara a chegada de mais um lote do super esportivo Camaro. A novidade está na atualização do visual e do pacote de conectividade, tanto do cupê quanto do conversível, oferecidos em versão única de acabamento SS, que é equipada com motor V8, transmissão automática sequencial de 10 marchas e controle de largada. O super esportivo ganha dianteiras inspiradas no conceito Camaro Choque com a gravata Black Bound Tie, agora reposicionada para a grade superior e a barra central do para-choque pintada na cor do veículo, proporcionando um visual mais sintonizado com o design original que projetou o icônico Muscle Car da Chevrolet. O Camaro também dá um salto em tecnologia ao adotar o nível 4 de conectividade em seu estágio mais avançado. Traz Wi-Fi nativo, OnStar, MyChevrolet App e MyLink, com projeção sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. O veículo já era equipado com sistema de carregamento de smartphone por indução magnética. O sistema Wi-Fi nativo da Chevrolet conta com antena amplificada e sinal até 12 vezes mais estável, proporcionando uma experiência em 4G por muito mais tempo. O super esportivo traz a mais atual geração do OnStar. O sistema de telemática permite que sistemas eletrônicos do veículo sejam atualizados de forma remota, ou seja, sem a necessidade do comparecimento à oficina. O OnStar oferece ainda diversos serviços conectados, entre eles de auxílio em caso de emergências, o que inclui resposta automática em caso de acidente mais grave, auxílio na recuperação em caso de roubo e socorro mecânico do road service da Chevrolet. O cliente do Camaro pode, a partir de agora, comandar diversas funções do carro por meio do aplicativo MyChevrolet App. Entre elas, acionar a ignição à distância para ir climatizando a cabine ou consultar informações do computador de bordo, nível do combustível, pressão dos pneus, consumo médio, indicador da vida útil do óleo, entre outros. Além do mais avançado pacote de conectividade, o Camaro se destaca pela ampla oferta de equipamentos de segurança, conforto e conveniência, entre eles airbags frontais, laterais e de joelho para motorista e passageiro, além de airbags de cortina para versão cupê. Alerta de ponto cego com sensor de aproximação repentina. O Camaro é marcado pelo motor 6.2 V8 de 461 cavalos de potência, com a transmissão de 10 marchas. O superesportivo da Chevrolet também conta com a função de controle de largada, conhecido como Launch Control, própria para autódromos. O Camaro é capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em 4,2 segundos, enquanto a velocidade máxima é limitada eletronicamente em 290 km por hora para o cupê e 250 km por hora para o conversível. Importado dos Estados Unidos, o novo lote do Camaro chega em cinco opções de cores, vermelho tinto, azul egípcio, laranja imperial, branco sumite e preto global. O Musco Car da Chevrolet é o superesportivo de maior sucesso do mercado brasileiro, com mais de 6 mil unidades emplacadas no país desde 2010.